No lê-lê-lê, no lê-lê-lê, no lê-lê-lê Vamo que vamo que vamo, vamo que hoje é dia de curtir com os parça Tem o dia certo da semana que ela não embaça Vamo que vamo que vamo, vamo que a fejuca já tá na medida Tô ficando louco com esse clima, ainda é tardezinha Se tem batucada, conversa fiada Chama que eu já vou, cola que eu já tô Até acabar Solta a madrugada, senhora marcada Vou ficar aqui, traz mais uma aí Que eu sou inimigo do fim Vem, não tem jeito, eu sou assim Amo minha rapaziada, junto o gelo e o paguatim Não dá outra, é só risada Já mandaram te dizer, só tá faltando você Nossa vibe você não vai esquecer Vamo que vamo que vamo, vamo que vamo que vamo que hoje é dia de curtir com os parça Bora, eu tô ficando louco com esse clima, ainda é tardezinha Se tem batucada, conversa fiada Eu vou ficar aqui, traz mais uma aí Que eu sou inimigo do fim Não tem jeito, eu sou assim Amo minha rapaziada Junto o gelo e o baguadinho Não dá outra, é só risada Já mandaram te dizer Só tá faltando você Nossa vibe você não vai esquecer Não tem jeito, não Não tem jeito, eu sou assim Eu sou assim Amo minha rapaziada Amo minha rapaziada Junto o gelo e o baguadinho Junto o gelinho e o baguadinho Já mandaram te dizer Só tá faltando você Nossa vibe você não vai esquecer Vem! Lê, 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 lê Lê, lê, lê Lê, lê, lê Lô, lô Lê, lê, lê Lê, lê, lê Lô, lê, lê Lô, lô Aí sim, ei!